Entenda as iniciativas dos países asiáticos para ter uma alternativa ao dólar americano em pagamentos internacionais, agora no Cashless. Isso aí, Bruna. Muita coisa acontecendo no sistema de pagamentos internacionais. É o que está rolando agora mais pesado na Ásia. Várias iniciativas nessa direção. Agora, final de 2021, o Banco Popular da China tem um acordo com o BAS para você fazer um sistema de liquidação em Yuan, com vários bancos centrais de outros países asiáticos também, Singapura, Hong Kong, Malásia, Indonésia. O Banco Central da Índia criando um novo mecanismo para você fazer liquidações de transações internacionais em rúpia. Vários mecanismos multilaterais e bilaterais sendo montados. A Índia e a Indonésia montando uma plataforma de liquidação bilateral. Diversos bancos centrais da Ásia fazendo um movimento similar para você fazer uma plataforma de pagamentos internacionais, que aí sim vão ser via QR Code. Isso fora o que está acontecendo, por exemplo, com o CBDCs. CBDCs inicialmente sendo criadas para você poder focar em transações nacionais e em particular para tentar resolver problemas relacionados à inclusão financeira, mas também agora sendo desenvolvidos para outras finalidades, pensando agora, tentando desenvolver essa possibilidade, essa usabilidade para pagamentos internacionais. Muita coisa na Ásia, muita coisa rolando. Eles estão botando as manguinhas de fora. Está colocando mesmo e é... E assim, agora está chegando na parte de pagamentos internacionais, né? Mas essa busca por eficiência, digitalização e redução de custos em pagamentos na Ásia já vem há um tempo, né? Eles foram, afinal, os pioneiros ali do pagamento instantâneo, quem fez ganhar escala, pelo menos, né? E aí você vê que a evolução para o pagamento internacional bilateral, e nesses projetos vem muito dos desenvolvimentos do próprio pagamento instantâneo lá. Então a gente vê a Índia, né? Que a gente sempre fala, foi o benchmark do Pix, quando começou lá com o UPI. Foi revolucionário lá também, né? Eles conseguiram um grau de bancarização que o Banco Mundial falava, não, vocês vão levar 50 anos para conseguir 80% da população bancarizada. Eles foram lá e fizeram isso em 2, 3 anos. E agora, é engraçado que, pô, se eu pensar, o UPI começou em 2016, ele já era para estar estabelecido, ainda que crescendo, mas, né, não era para ser algo tão acelerado, ainda é. Em termos de plataforma de pagamento instantâneo, a taxa de crescimento do UPI só fica atrás do Brasil, né? Porque o Pix foi, virou meme, vencedor, caso de sucesso brasileiro, para variar um pouquinho, e o Yoman, que também tem, também é um sistema novo, então está crescendo rápido. Depois vem a Índia, que já tem um sistema há anos e ainda assim está crescendo muito. E isso tem a ver justamente com o que eles planejam para o futuro da plataforma, que é pagamento internacional. Então eles querem desenvolver, ainda em 2022, eles estavam falando de 13 novas aplicações, dentre elas, os pagamentos internacionais com QR Code, que você falou. Então, assim, a aposta da Índia para... O movimento começou com pagamento instantâneo, e a aposta para continuar crescendo os pagamentos instantâneos no país é pagamento internacional. E isso acontece também, quando você pega o sistema, assim, tem um movimento bem legal com pagamento instantâneo e pagamento internacional acontecendo entre Singapura, Tailândia e Malásia. Os três países estão ali colocando... Conectando suas plataformas de pagamento instantâneo para poder viabilizar que eles sejam feitos entre os três países. Então, assim, Singapura já tinha um sistema desde 2014, lançou um novo em 2017, e o MAIS está nesse movimento, né, de tentar conectar a plataforma com as outras plataformas asiáticas. Então eles meio que encabeçam ali esse esforço. Eles já conseguiram fazer isso com a Tailândia, estão fazendo agora com a Malásia. E a Tailândia também é outro exemplo, assim, de sucesso dos pagamentos instantâneos. 97% dos pagamentos do país, na época que foi lançada, né, a plataforma, eram feitos em papel moeda, em dinheiro. E em três anos, os pagamentos instantâneos já chegavam a quase 25% das transações. Então, o pagamento instantâneo foi um boom lá, e agora esse boom está sendo carregado para vamos usar pagamentos instantâneos para fazer pagamentos internacionais serem mais eficientes, mais baratos. É um problema grande, a gente já falou isso aqui no canal, vai aparecer para clicar para o pessoal dar uma olhada. E aí as tendências são essas, né, os países asiáticos, eles estão fazendo isso um pouco também numa tentativa de diminuir a dependência deles, do uso do dólar para transação internacional. Então, assim, antes da pandemia, antes da guerra na Ucrânia, eles já apostavam muito em pagamento instantâneo, tanto que foram referência. Mas agora eles estão nessa de projetos de pagamento instantâneo internacionais entre países asiáticos, eles estão puxando o tamanho entre países asiáticos e países de fora. Então tem um projeto chamado Nexus, que envolve Singapur e Malásia, e quer viabilizar pagamento instantâneo entre esses dois países e a zona do euro. Então, assim, existem desafios, óbvio, né, em primeiro lugar, segurança. A gente já falou aqui no canal também, vai aparecer para vocês clicarem, sobre como o aumento da digitalização acabou trazendo o aumento das fraudes. Mas eles estão desenvolvendo os projetos justamente para isso. E, além disso, tem o desafio de os países estarem em diferentes estados de desenvolvimento. Então, Singapur e China já são muito digitalizados, muito bem desenvolvidos em termos de infraestrutura. Não é uma realidade comum a todos os países que estão discutindo esses pagamentos instantâneos internacionais. E aí, né, além disso, o mercado precisa ser acompanhado no desenvolvimento de infraestrutura de comunicação. Mas o futuro é promissor e os projetos estão crescendo. É, então, assim, para a gente entender um pouquinho não só o que está acontecendo, mas também o contexto por trás, né, qual é o objetivo que cada um desses países tem quando eles resolvem fazer esses movimentos bilaterais ou multilaterais de integração do sistema de pagamentos. Inclusive, esse movimento da Índia foi agora, né, dia 11 de julho de 2022. A ideia aí é justamente você começar a fomentar o comércio global com ênfase, né, para você poder, de alguma forma, desenvolver as exportações da Índia e incentivar o interesse do cenário global pela rúpia. Então, cada um deles tem objetivos de desenvolvimento econômico e de comércio, de uma forma geral, e diferentes, né, mas de alguma forma integrados. Quando você olha, por exemplo, para a Índia e Indonésia, com essa ideia de você trabalhar nessa plataforma para transações internacionais, a ideia é justamente você aprofundar as relações entre os bancos centrais. Óbvio, né, você está focando em integração do sistema de pagamento, uma ideia de você desenvolver projetos de inovação digital, de marca regulatória e de fiscalização conjuntos. Mas a ideia é justamente você acelerar a conectividade para os pagamentos internacionais entre os dois países, né. Então, a ideia é você aumentar o comércio, a ideia é você aumentar a integração entre esses países, para você não ter mais uma dependência de um cenário global. Quando você olha, por exemplo, do QR Code, né, talvez ainda é um projeto de integração, talvez ainda é maior ainda, né, porque a lógica por trás disso, né, e aí, relembrando, né, esse é o projeto que o Banco da Indonésia, o Banco das Filipinas, o Banco de Singapura, o Banco da Tailândia, o Banco da Malásia, né, todos esses estão tentando montar uma lógica de uma integração de pagamento baseada em QR Code, né. A ideia é de você começar a utilizar os pagamentos aplicativos móveis, né, os aplicativos bancários móveis para que você possa fazer transações sem você ter moedas intermediárias, né, sem que você tenha que fazer uma transição e um câmbio para dólar ou por euro, né, você já vai direto para a moeda comum. Então, a lógica de você fazer essa homogeneização, a lógica de você viabilizar esses pagamentos móveis instantâneos via QR Code de forma direta no Sudeste Asiático é você aumentar essa conectividade de pagamento, consequentemente, você aumentar o volume de transações que esses países têm entre si. E aí vem, por último, China, né, que é um pouco diferente do que está acontecendo no Sudeste Asiático, um pouco diferente do que está acontecendo nos projetos anteriores que a gente descreveu, mas é uma lógica de você começar a ter uma internacionalização da própria moeda chinesa, né, é uma ideia de você começar a integrar a composição dos ativos que os bancos centrais têm. A lógica é de você criar um sistema de reserva de liquidez em yuan. Hoje em dia, você tem, é muito baseado em euro e dólar, né, então você vai começar a migrar e começar a fornecer um suporte de liquidez para bancos centrais de alguma forma para proteger a volatilidade de mercado, mas não mais em dólar, não mais em euro, agora em yuan. E isso tem tido seu relativo sucesso, né, a gente viu agora uma notícia recente, né, o próprio Israel começa a sinalizar que vai ter uma intenção, sim, de aumentar a participação de yuan na sua reserva, e aí, consequentemente, você vai reduzir os percentuais de euro e dólar. Então, assim, você vê diversas funções desses movimentos de sistema de pagamento e de moedas asiáticas, digitais ou não. O interessante disso é você começar a entender um pouquinho esse papel regional crescendo, mas acho que ainda está bastante distante de você começar a ameaçar o dólar como moeda internacional de referência, né. São iniciativas que as pessoas têm que acompanhar, têm que ver o que está acontecendo, porque o volume dessas transações multilaterais e bilaterais tende a crescer nos próximos anos, mas ainda distante de ameaçar o dólar nessa função de moeda de referência. Tem muita pergunta legal para a gente acompanhar, para a gente descobrir, muita coisa para ver quais vão ser os desdobramentos. E aí, para fazer isso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando o Cashless. Até semana que vem. Valeu, gente. Clica no sininho.